Fala meus cachorreiros, sejam muito bem-vindos a mais um Notícia do Cão. Tô aqui meio de olho no celular aqui, porque é o seguinte... O... Notícia do Cão... O Notícia do Cão aconteceu o quê? A hora que eu postei aqui no Instagram... Aí eu fui postar de novo e aí sumiu, né? Mas vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos apertar aqui. Beleza. Pronto. É o tempo da galera entrando e a gente conversando. Beleza? Então vocês já sabem como acontecem aqui o Notícia do Cão, né? E... Peraí, deixa eu só fazer um stories aqui, galera. Segura a boca aí. Fala meus cachorreiros, boa tarde. Hoje, agora, tá rolando. O décimo primeiro, Notícia do Cão. Desce na primeira edição do Notícia do Cão, todas as quintas-feiras, às 15 horas, ao vivo. Se você quiser participar, desliza pra cima. E... Boa. Bom, galera. Opa, e aí? Tem alguém aí? Beleza. Fala, Tiagão. Tamo junto, beleza. Você está me ouvindo bem, me vendo bem. Dá aquela curtida, aquela comentada, se tudo isso estiver acontecendo. É... Tranquilo? Vamos lá. Pra quem é aluno do Manual do Cão Ideal, já sabe qual é a hashtag que nós usamos aqui todas as lives. Quando tiver live, é a hashtag que a gente vai usar. Pra quem ainda não é aluno e não sabe o que acontece, o Notícia do Cão, ele acontece todas as quintas-feiras, às 15 horas, tá? Com uma notícia que pode ser enviada por um aluno ou por um seguidor, a qual eu vou pegar ela aqui e vou destrinchar ela. Se for uma notícia muito pequena, o que eu faço? Eu vou atrás de outra coisa pra gente complementar essa notícia. E foi isso que eu fiz na notícia de hoje. A notícia de hoje é uma notícia meio curtinha, na verdade, ela não é uma notícia, ela é um fato que ocorreu, tá? E esse fato não foi no Brasil, tá? Mas eu recebi, eu achei interessante e eu fui atrás de coisas que faziam sentido pra gente debater e pra gente conversar sobre isso. Então nós vamos falar sobre o que aconteceu e depois eu vou abrir uma outra notícia sobre o que já aconteceu também. Lembrando, pra quem ainda não está participando da Semana do Comportamento Canino, ela tá rolando do dia 12 até o dia 18, tá? De agosto agora, com aulas totalmente online, totalmente gratuitas. Hoje à noite, às 19 horas, tem mais uma live. Segunda-feira rolou uma aula, terça-feira rolou uma live à noite. Ontem rolou a segunda aula, hoje tem mais uma live, amanhã tem mais uma aula. E é tanta aula, tanta coisa, tudo inteiramente gratuita. Se você quiser participar, o link está aqui nos comentários. E se você estiver vendo esse vídeo depois do dia 18, nem adianta tentar participar, porque ela vai ficar disponível somente até dia 18, domingo, tá bom? Então, outra coisa, vamos lá, vou pegar aqui a notícia, segura aí, eu vou pegar a notícia que a gente vai ler aqui agora, pra vocês abrirem aí, atenção, achei. Tá? É uma notícia que está no Facebook, eu não sei se todos têm Facebook, caso você não tenha. Cara, recomendo ter, é uma boa plataforma pra gente bater um papo, pra gente interagir e tudo mais. Beleza? Então, eu acabei de colocar a notícia aqui, e a notícia pra você que está assistindo esse vídeo, depois estará na descrição desse vídeo, tá? Então, eu peguei essa notícia, vamos lá, vão ser três partes aqui, tá? Vai ser a notícia, na sequência, a gente vai falar sobre uma outra notícia, ok? Tá? E na sequência, nós vamos falar sobre como você pode resolver aí, pegar as coisas que estão acontecendo. Beleza? Preciso saber se vocês estão me ouvindo, e quem for manual do Cão Ideal, já sabe a hashtag que usa. Fala, já que já que impacto MCI. Tamo junto. Quiserem escrever de onde vocês são e de onde vocês estão, também é bem legal. Eli Elson. Boa tarde, amigo. Tamo junto. Show de bola. Deixa eu ver se tá tudo certo, meu, aqui. Beleza. Vamos lá. Som, imagem, tudo certo. Beleza. Então, vamos que vamos. Ó, gente. Ah, deixa eu explicar o que veio acontecendo, o que está acontecendo aqui, né? Há alguns dias, alguns poucos dias, eu descobri que o YouTube aqui, ele fazia uma transmissão por uma... Por um esquema que chamava Hangout. E eu conseguia compartilhar minha tela, vocês conseguiam ver a notícia e tal. E aí foi encerrado esse sistema pelo YouTube. Por quê? Porque parece que a galera tava fazendo, sei lá, tipo, umas baixarias, sabe? Se matando ao vivo, fazendo sexo explícito ao vivo. E aí o YouTube tirou o Hangout do ar e automaticamente acabou... Pô, sobrou pra gente aqui que usava um negócio bem direitinho, bonitinho. Então a gente vai ter que seguir como a gente começou, né? No começo era assim, eu botava a notícia aqui pra vocês, vocês clicavam, ia acompanhando. Quem quisesse, né? Quem não quisesse, não precisava. Mas eu vou ler a notícia, depois eu abro aqui pra gente bater aquele papo de sempre. Bom, vamos lá. A notícia, ela é uma... Ela tá em inglês aí, talvez os de vocês estejam em inglês. O meu está traduzido aqui, ainda bem. Mas é uma notícia que aconteceu... Que ela foi postada no dia 8 de agosto, tá? Às 13 horas, aqui no YouTube. Então faz menos de 8 dias, 7 dias, na verdade. Então, ela diz assim... Atenção, o link... Se eu... Vamos lá, gente. Primeira coisa. Se eu ler alguma coisa aqui que estiver meio fora do contexto, vamos entender que foi a tradução, tá? E aí eu vou tentar contextualizar a escrita aqui pra gente. Atenção, o link contém um vídeo, mas as imagens são perturbadoras. E eu diria que as imagens não são nem perturbadoras, elas são péssimas, tá? Mas vamos lá. Na primeira vez que... Na primeira vez que nos dizem que o nosso pet sitting é caro. Vamos lá, gente. Só pra eu botar vocês a par aqui. Essa aqui é uma notícia que aconteceu... Eu não sei exatamente aonde foi a cidade e tal. Mas foi fora do Brasil. De uma pessoa que usa... Utiliza o... O serviço de uma pet sitter. Não sei se vocês sabem, mas o pet sitter, ele é um profissional que vai na casa de pessoas que tem pet. Então ele pode ser chamado... Pro nosso caso, né? Vamos trazer pro nosso caso o que eu falo aqui de cachorro. No nosso caso, ele pode ser chamado de um dog sitter. Que ele vai na casa da pessoa. E ele tem a responsabilidade de cuidar do cão dessa pessoa, enquanto essa pessoa não está. Mas é tipo um serviço que dura mais ou menos, sei lá, uma hora, assim. Vamos supor. Se você for viajar, ou então você vai ficar, sei lá, algum tempo muito grande fora da sua casa. Você vai lá. Contrata um dog sitter. Ele vai na sua casa. Entra lá na sua casa. Limpa as fezes do seu cachorro. Limpa os xixis que o seu cachorro tenha feito no lugar lá. Troca a ração. Troca a água. Brinca um pouco. Faz um H lá. E depois ele, ó... Vai embora. Beleza? Ele não tem a responsabilidade. Depende. Aí você pode acordar com o seu dog sitter. Aqui no Brasil existe essa possibilidade de você acordar com o seu dog sitter. Se ele vai levar seu dog passear. Se ele vai fazer isso. Se ele vai fazer aquilo. O que ele vai fazer lá com o seu cachorro, tá? Então aqui no Brasil existe essa possibilidade. Acredito que fora também exista. Mas o que vem acontecendo é que o negócio está meio que sendo banalizado. E aí a gente vai falar sobre isso. E eu... Pô, me mandaram essa notícia. Agora eu não me lembro exatamente quem foi. Pô, muita gente. Mas me mandaram essa notícia. Achei interessante. E acabei buscando outras coisas referentes ao nosso mercado. Ao mesmo mercado, mas aqui no Brasil. Então vamos lá. Na primeira... Não é a primeira vez que nos dizem que nossos pet sitter é caros. Né? Que nosso pet sitter é caro. Não é um serviço barato. Então já é a primeira coisa que eu posso avisar pra vocês. Não é um serviço barato. Mas é um serviço que ajuda muita gente aí. Principalmente quem mora sozinho. Tá sempre viajando. E que não tem ninguém que possa cuidar do cachorro. Tá? Isso às vezes acontece. Não tem jeito. Que nem... Vamos por eu... Pô, eu aqui se eu tivesse que viajar e eu não tivesse um local de onde eu possa hospedar os meus cães. Que é o que eu faço hoje. Que eles ficam hospedados no meu... Na minha... No nosso sítio lá. Na verdade a escãe fica hospedada no nosso sítio lá. Eu teria um dog sitter sem problemas. Tá? Mas vamos lá. Não faz mal. Nós sabemos disso. O valor do nosso dog sitter reflete o trabalho que colocamos quando tomamos conta de um animal e de outra pessoa. Tá? Então aqui ele tá falando de outra pessoa, mas a gente vai ligar sempre com animais. Então o valor reflete no trabalho que a pessoa vai ter. Óbvio, né? Tipo, o cara não vai lá e vai te cobrar, sei lá, um valor simples. Pô, ele tá indo cuidar de uma vida. De uma criança. De um... Quando eu falo criança, de um cachorro, né? Do seu filho canino aí. Beleza? Primeiro, a dog sitter na IIAD nasceu porque quisemos oferecer aos nossos clientes... A IIAD deve ser alguma coisa relacionada, de instituição deles lá. Relacionar aos nossos clientes um local seguro e que não se limitasse a um canil onde deixaram os seus cães que eram cães acostumados a estarem, a viverem dentro de casa. Então, gente, quando a gente utiliza, né? Quando as pessoas utilizam desse serviço de dog sitter, é pra não tirar o cachorro do ambiente dele. Tá? Isso faz sentido, é muito legal, né? Porque o cachorro continua convivendo no ambiente dele, tendo as coisas dele, tendo os odores os quais ele já está acostumado, então isso faz muito sentido. Pode entrar até numa relação de estresse, existem muitos cães que não se dão bem em creche, que não se dão bem em hospedagem, então, por esse lado, é melhor e é mais legal que esse cachorro, ele esteja no ambiente onde ele está acostumado. Então, por isso, a opção do dog sitter que vai na sua casa e faz esse trampo aí, tá? Vamos lá, voltar aqui a nossa reportagem. Logo, a pet sitter não é uma função primária, tá? Então, vamos lá, não é uma função primária. O preço é uma extensão do fator de quem deixa os seus animais conoscos, então deixá-los com uma pessoa que gosta de cães, gosta de cães, mas sim um profissional qualificado com anos de experiência em treinamento e comportamento. Aí, já entra uma situação que a gente vai bater aqui bastante. O dog sitter não pode ser simplesmente uma pessoa que gosta de cachorro. Pô, a quantidade de pessoas que gostam de cachorros é muito grande, muito, muito grande, tá? E a quantidade de pessoas que estão vendo isso como uma forma de rendimento de grana também está sendo muito grande, só que uma coisa não faz sentido com a outra, porque o mercado canino vem crescendo muito e, consequentemente, o serviço, custos voltados ao mercado também vem crescendo. Só que aí você pega uma pessoa que gosta muito de cachorro, mas ela não tem conhecimento nenhum sobre o cachorro. Ela teve cachorro uma vez na vida ou ela tem cachorro na vida e ela fala assim, não, eu sei cuidar, eu sei fazer. O seu cachorro é uma forma de fazer. Os cachorros, os cachorros, os outros, você precisa entender mais sobre isso, mais sobre o contexto, tudo sobre comportamento animal e, principalmente, comportamento canino. Senão, você acaba fazendo, entre aspas, posso falar uma palavrão aqui, você acaba fazendo algumas cagadas com isso, tá? Então, vamos seguir aqui a nossa reportagem. Então, é isso que ele fala aqui, que não é uma pessoa que gosta de cachorro, que é, sim, um profissional qualificado com anos de experiências em treinamento e comportamento. Nós temos os cães dentro da... Aí ele fala aqui, nós temos os cães dentro das nossas casas. São passeados diariamente, passam muito tempo acompanhados de pessoas. Brincam, andam de carro e fazem uma vida mais perto daquilo que estão acostumados. Então, o que ele tá falando aqui é que eles têm... Que nós temos os cães muito perto da nossa... Muito dentro da nossa casa, convivendo com as pessoas e tendo uma vida... Uma vida de cachorro moldada pra nós humanos, né? Que eles vêm se acostumando a isso. Aí, já tivemos cães que dormiram conosco no quarto... Ah, essa daqui é o relato da pessoa que escreveu. Nós já tivemos cães que dormiram conosco no quarto, já tivemos cães que tiveram que tomar medicamentos, já tivemos cães que precisaram de uma ajudinha nos passeios, porque ficam nervosos e etc. Nunca passeamos com cães em grupos... Aí entra a parte do dog sitter, né? Nunca passeamos com cães em grupos grandes e se levarmos mais de um, mais do que um cão, certificamos-nos que é totalmente relaxado e gosta realmente de estar com aqueles cães. Então, o que a empresa tá falando aqui? Se houver a necessidade de passear com esse cachorro, nós temos que estar certificados que esse cachorro gosta de passear e que esse cachorro aceita passear com outros cães. E nunca um grupo grande de cães. Provavelmente, sempre um ou dois cães, no máximo. Aqui é mais ou menos as coisas que eu recomendo quando se pegam cães de casas diferentes. Não juntar muitos cães é uma recomendação que eu faço. Existem pessoas que fazem outro tipo de recomendação, mas é o que eu falo. Não juntar muitos cães de casas diferentes. Porque você não sabe como eles se comportam e como eles vão se comportar, principalmente na rua. Beleza? Então, vamos lá. E aí, durante a estadia dos cães aqui em casa, toda a nossa atenção é direcionada aos mesmos. Entendemos que o valor não é... Ele escreveu aqui, exequível, mas eu acho que seria encaixado para todas as carteiras. No entanto, pense muito bem antes de contratar alguém para tomar conta do seu cão. Existem muitos impostores à procura de uma forma fácil de fazer dinheiro. Pessoas sem formação, sem experiência e completamente alienados do que um cão precisa. Preço barato é muitas vezes reflexo de habilitações de profissionais... Reflexo das habilitações do profissional. Pois, alguém que investe muito na sua formação tem que ter o retorno. O barato pode sair muito caro. Procure e encontre o melhor para o seu cão. E aí, galera, aparece aqui... Essa foi a notícia, né? Na verdade, a reportagem que saiu no... No Facebook, né? E aí, eu encontrei a notícia aqui agora, que eu não tinha encontrado. Então, eu vou abrir ela aqui. Segura aí, gente. Eu vou postar. Ó, se liga aí, ó. Abre aí, ó. Essa daqui é a notícia para vocês verem o relato dela. Tá em inglês, beleza? Mas tem um vídeo nela aí. E esse é o vídeo que rola esse grande problema aí, né? Vamos ler essa notícia aqui agora. Que eu encontrei ela agora. Traduzindo a minha página aqui. Vídeo... Ah, aí vamos lá. Vídeo mostra a Pet Sitter jogando cachorrinho no chão na casa de Victor Veil. Deve ser o nome do dono, né? Victor Veil. Ah, Califórnia. Aqui, ó. O vídeo caseiro capturou um caso aparente de abuso de animais por uma babá de um animal de estimação de Victor Veil. O casal contratou uma babá para cuidar da pequena Lucy. O vídeo gravado em casa mostra a mulher pegando o cachorro pequeno e o jogando no chão. O casal recebeu um alerta de movimento da sua câmera de segurança em casa em seu telefone. Em tempo real, o marido foi capaz de gritar com a mulher e dizer-lhe para sair. Ela fez e pediu desculpas. O controle de animais agora está analisando o incidente. Felizmente, a Lucy foi para um check-up, né? Check-out, né? Eles falam, mas passou no veterinário. E vai ficar bem. Mas os donos de Lucy ficaram chocados com o incidente. É de partir o... Aí tem aqui, entre aspas, né? Provavelmente são eles falando. É de partir o coração porque a razão pela qual usamos o babá, a Pet Sitter, o Dog Sitter, é porque amamos o nosso animal de estimação e não queremos deixá-lo sozinho por muito tempo, porque ele é um filhote. Disse Amanda Roy. Então, nós confiamos em alguém para entrar na nossa casa e cuidar de um animal de estimação que consideramos um membro da família. A Dog Sitter do filhote foi contratada pelo aplicativo Rover. Ao saber da situação, a empresa emitiu uma resposta. Aí vamos ver a resposta aqui. A atividade descrita nesse vídeo é chocante e aterradora. Devia ser outra palavra aqui, mas na tradução ficou assim. Desativamos permanentemente essa Dog Sitter da plataforma e continuaremos a investigar. Qualquer índice dessa... Qualquer incidente dessa natureza é extremamente raro em nossa plataforma. E levamos isso muito a sério. Além disso, temos... Se ofereceu para pagar por quaisquer despesas veterinárias que possam ter sido... Que possam ter ocorrido com o resultado deste incidente. Temos ajudado a polícia local em suas investigações e continuaremos oferecendo apoio. Bom, beleza, né? Aí se vocês quiserem ver o vídeo, eu não assisti o vídeo. Porque eu fiquei meio chocado também com o negócio. Deixa eu ver se eu vejo aqui esse vídeo agora, junto com vocês aí. Ah, sempre tem uma propaganda antes, né galera? Bom, depois eu vejo esse vídeo aqui que não faz muito sentido a gente assistir essa tragédia. Mas o que eu tô querendo dizer aqui, e o que eu quis trazer pra vocês é o seguinte... Cadê você? Sumiu. Aqui, voltou. E o que eu quis trazer pra vocês é o seguinte... Cara, a gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado com quem a gente vai colocar dentro da nossa casa pra cuidar do nosso cachorro. Então por isso que vocês precisam sempre procurar por profissionais. E não por... Pô, é meio foda falar assim por uma pessoa que é amador. Às vezes a pessoa tá no começo e ela ainda não é um profissional qualificado. Mas pô, é um começo. E aí a gente tem que sempre, talvez, né? Dar margens aí pra pessoa pra ter esse começo. E geralmente no começo a pessoa acaba cobrando menos. E tá tudo certo, nada de errado com isso. Porque a pessoa tá começando, ela precisa criar um know-how. Ela precisa ter experiência e começar. Então, muito cuidado. Pô, não são todas as casas aqui no Brasil que tem câmeras igual essa aí do cara lá na Califórnia que tinha uma câmera, tá? E aí, vamos continuar aqui só pra gente ver que é uma notícia que... Vocês viram lá nessa notícia que eu falei? Boa, 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 boa. O que vocês acham sobre essa notícia que rodou agora aqui? A Cláudia. Gente, isso deve... Gente, isso deve... Isso de ver com quem deixamos o nosso dog é muito importante. Eu sempre deixei o meu com um veterinário que cuidava muito bem dele. Mas, um belo dia, quando ele voltou para casa, tinha destruído o... Não sei. O que vocês acham dessa notícia aqui? E o que vocês... O que vocês... Qual é a solução que vocês utilizam, né? Durante a semana? Ou quando vocês precisam aí de... Tipo, de se ausentar muito tempo. O que vocês acabam utilizando pra isso? Tá? Vamos ver aqui. Manda mensagem aí pra mim. Enquanto isso, eu vou abrir... Ah, abriu o vídeo aqui pra mim. Não, não abriu não. Mentira. Tá na propaganda ainda, galera. Acredita? Mas vamos lá. Eu vou esperar. Vou ser forte. Não desisto. A minha outra matéria tá aberta aqui. Só tô esperando vocês comentarem aí. Pra gente já entrar nessa outra matéria. Enquanto isso, eu tô abrindo o vídeo aqui. Pra eu ver o que aconteceu. Tá? Deixa eu tirar o áudio aqui. É um... Beleza. Ó, cara. Passou no tipo no Jornal Nacional lá dos States. Na Califórnia. Eu tirei o áudio aqui. Mas, mano, ela pega o dog... E tipo, joga o dog dentro do cercadinho... Como se ela estivesse jogando... Fazendo uma enterrada de basquete. Sabe? É bem cruel mesmo. E aí, na sequência... Tem... Eu não sei se é uma reportagem. Ou se é ela. Ou se é a dona falando. Mas é uma cena... Não diria chocante. Mas é uma cena nada legal. Destruiu o pote de água. Aí a Cláudia fala aqui comigo. A Cláudia continuou o pensamento dela. Fiquei chocada com esse vídeo. Não consegui ver completo. Já que eu assisti aqui, não tem... Não passa muito daquilo não, tá? Eu também não tinha visto. Fiquei meio assim de assistir. Mas não é nada muito... Muito assustador, não. Mas não é uma forma de se lidar com o cachorro. Principalmente o filhote. Pelo que parece aqui, é um filhote de golden. Né? Aí, concluindo aqui o negócio da Jack. A Jack falou assim. O pote de água dele estava com... Um choro que ele não fazia antes. Conclusão. Ele com certeza ficou preso e sem gasto de energia. Olha lá, tá vendo? Isso pode acontecer mesmo. Então, muito cuidado, né? Com isso. E aí, eu posso até falar como é que acontece lá no sítio antes da... Vou contar outra notícia. Depois eu falo pra vocês como é que a gente faz uma dinâmica lá no sítio. Tem toda uma dinâmica programada pros cães no sítio lá. Quando eles ficam hospedados comigo. Tá? Sequência aqui. A Cláudia continuou. Agora encontrei outro local que o rapaz que toma conta deles é um adestrador e comportamentalista. O Buddy volta pra casa super feliz e satisfeito. É totalmente diferente. Concordo. Isso acontece muito comigo lá já, o Cláudia. Quando o pessoal deixa comigo. E aí, eu tenho câmera lá e etc e tal. E aí, depois o pessoal manda as mensagens, né? Tipo, geralmente na segunda e na terça-feira. Rafa, minha cachorra tá triste. Quando ela tava aí no sítio, ela tava super feliz, pulando e tal. Ela tá acabada, cara. Ela ficou no sítio e ela tá destruída. E é a mesma coisa que acontece com as cães. Então, tipo assim, o que os meus... Eu proporciono pros cães dos meus clientes, dos meus alunos, dos meus alunos do Manual do Cão Ideal, dos meus alunos. Eu proporciono pra eles a mesma coisa que eu proporciono pros meus cães. Né? Então, vamos lá. Aí, todo cuidado é pouco. A Jaque tá falando aqui. Temos que tomar cuidado com quem colocamos dentro da nossa casa. Precisamos sempre de referência antes de colocar alguém em casa pra cuidar dos nossos animais. Concordo plenamente, Jaque. E eu vou falar uma coisa, gente. Quando eu comecei a trabalhar, foi bem difícil. Mas o que que eu fiz? Porque eu encontrei essa dificuldade. Isso, sei lá, sete anos atrás, oito anos atrás. Já meio que perdi a conta. Eu sei que a Dog Lion fez, acho que seis anos esses dias aí. E tanta coisa, eu passei até batido. Tipo, nem costei nada. Me veio uma lembrança e eu passei até batido. A Dog Lion fez seis anos. E antes de eu começar na Dog Lion, como eu não tinha empresa antes da Dog Lion, eu usava outro nome. Eu não tinha nome. Sei lá o que que era. Então, já vai fazer uns oito anos que eu tô no mercado. E quando eu comecei no mercado, eu sofria muito isso. Do pessoal não me conhecer e eu também não tinha conhecimento gigantesco sobre cães, etc. Então, o que que eu fazia, né? Até uma dica aí pra quem quiser, pra quem estiver começando. Cara, eu fui nos meus amigos. Eu fui nos meus próprios amigos e eu falei assim, gente, eu trabalho, eu tô trabalhando com cachorro e tal, tô estudando e tal. Pô, você aceita eu cuidar do seu Dog? Você aceita eu fazer adestramento? Você aceita eu passear com o seu cachorro? E muitos dos meus amigos, né? Na verdade, dos pais dos meus amigos, né? Hoje eu tenho 30, na época eu tinha... Hoje eu tenho 30, na época eu tinha 22, 23, alguma coisa assim. Então, eram os pais dos meus amigos que me pagavam, né? Vocês aceitam, né? E aí, os pais dos meus amigos... Eu, no começo, eu ia... Pô, fui de graça. E aí, depois, os pais dos meus amigos me disseram, não, cara, você tá trabalhando, vale a pena, tem que pagar, tá? Não sei o quê. E foi assim que eu comecei. E eu acho que é a melhor forma de começar. Começar em casa, sabe? Dentro de casa, dentro das casas dos amigos. Porque são pessoas que já confiam em vocês, né? Aí, vamos lá. A Flávia falou aqui. Eu procuro ter cuidado com o pet shop. Procuro conhecer. Peço pra tirar fotos na hora do banho e depois. Fico atenta ao comportamento do Joca quando ele chega do banho. Ô, Flávia, isso é muito importante. Ficar atento. Sabe uma coisa que é muito importante? Na hora de levar o dog no pet shop, quando você leva a primeira vez pro banho, ele passa pelo banho e tal, não sei o quê. E na hora que você vai levar ele de novo, tem cachorro que tende a querer sair de perto do pet shop. Isso é uma coisa que a gente pode ficar atento aí bastante, porque ajuda bastante. Pra você que tá assistindo, se você não sabia dessa dica, descobriu ela agora, usa ela e escreve aqui pra mim. Rafa, eu não sabia disso. Então, às vezes o cachorro tenta desviar, pode ser que tenha acontecido alguma coisa. Eu tenho uma relação muito boa com as meninas aqui do pet shop, aqui perto de casa, porque eu lembro que eu comecei e aí depois de um ano elas começaram. Então o pet shop delas fez aniversário, fez cinco anos de aniversário e o Dog Lion fez seis. É tipo uma diferença de um ano, mas é bem próximo. E eu tenho total conversa com elas, na verdade com ela, o nome dela é Adelita. E esses dias ela me mandou uma mensagem. Rafa, pelo amor de Deus, tem uma quita virada no jirai aqui tentando pegar todo mundo. E aí eu mandei mensagem pra ela, eu respondi pra ela, demorei um pouco, mas eu respondi pra ela. Falei, Adelita, de onde é essa quita? Ela, cara, do seu prédio. Aí eu falei, ele faz isso toda vez? Ela falou, ele fez uma vez, mas agora piorou. Então, tipo assim, as coisas vêm evoluindo e nesse caso não é culpa dela, é culpa do dono. Pô, o cara mora no meu prédio, o cara podia até conversar comigo, mas não. E aí ela falou, Rafa, já passei seu telefone diversas vezes pra ele, já falei pra ele falar com você e nada. Mas tá tudo certo, o cachorro não é meu. Ela falou o seguinte, Rafa, não pego mais esse cachorro, né? Então, tem que prezar por locais assim. A Scully, a Scully tomou banho uma vez lá, que foi um dia que ela se esmerdiou tudo aqui, cagou no apartamento inteiro. Falei, cara, preciso levar ela. Aí eu levei ela lá. A Scully não pode ver Adelita na rua, ela fica louca, ela é louca na Adelita. Então, pensem sempre nisso. Tipo assim, levem no local onde os seus cães se sentem bem, né? Aí a Jaque falou aqui, eu não confio muito em deixar com desconhecidos. deixo sempre em casa e dou acesso aos meus amigos ou deixo na casa dos meus amigos. Boa, Jaque. Desculpa, tá junto aqui? E aí a foto são duas pessoas, eu não sei com quem que eu tô falando. Depois escreve aqui seu nome, por favor. Vou chamar de Silva, tá? É a Maria. Não, Miria, desculpa. Oi, Miria. A minha ia pra um pet shop, ficou muito tempo lá. Pegava muita pulga, carrapatos, tirei de lá. Olha lá, tá vendo? Aí a Jaque escreveu assim, hoje é difícil ter referências. Existem muitas empresas do ramo e fica difícil saber em qual confiar. Qual a dica pra quem quer procurar esse tipo de serviço? O Jaque, eu acho que... Eu vou falar. Então vamos lá, vamos entrar na outra matéria que vai fazer muito sentido aqui no que você perguntou. E aí, gente, eu peguei uma outra matéria aqui, se liga, essa matéria aqui, postei aqui pra vocês, que é uma outra matéria que vai ajudar aí bastante. Mas vamos lá, eu vou ler ela aqui e vocês vão entender por quê. Rappi terá passeios com cães em seu aplicativo em parceria com a Dog Hero. Sabiam disso? Se vocês não sabiam, eu também não. Isso aqui é uma notícia do dia 16 de março de 2019. Vacilei, comi bola e não tinha visto isso. De um lado, a busca por renda extra. De outro, a preocupação com os pets. Modelo de startup Dog Hero está no app colombiano que entrega de tudo, que é o app da Rappi. A startup colombiana de delivery Rappi continua expandindo a inclusão de serviços em sua plataforma e desta vez irá aproveitar os números dos mercados dos bichanos de estimação. Após incluir manicures e concertos residenciais por meio de parcerias com startups brasileiras como a Singoo e a Jet Ninjas, o super aplicativo firmou uma parceria com mais um negócio inovador nacional. A plataforma Dog Hero para incluir passeios com cachorros na sua gama de entrega. Cara, vamos lá. Eu já acho isso um extremo absurdo. Eu uso muito o Rappi. Eu acho o Rappi sensacional. Uma puta ferramenta. Fantástico. Mas eu acho que para esse caso ela não vai funcionar. Espero que ela não tenha nada de errado que venha funcionando. Porque, cara, eu prezo muito por duas coisas. uma, a nossa interação com o nosso cão. Então, a nossa rotina, a gente ter que ter esse trabalho de levar o nosso cão. Não é um trabalho, sabe? É ter o prazer de levar o nosso dog passear. A gente tem que ter essa responsabilidade porque foi a gente que colocou o cachorro dentro da nossa casa. Foi a gente que quis ter um cachorro. Então, eu acho que a gente tem que ter essa responsa. Agora, eu aceito quando a pessoa fala para mim Rafa, eu trabalho 12 horas por dia e eu consigo fazer só o passeio da noite ou então consigo fazer só o passeio da manhã. E aí, eu aceito e até acho justo que esse cachorro precisa ter um outro gasto de energia durante o dia por ele ficar 12 horas sozinho, 15 horas sozinho. Então, eu aceito e acho justo. Agora, caso contrário, eu acho que é uma puta sacanagem com o seu cachorro, tá? E é uma falta de responsabilidade porque a responsa é sua. Você que botou o dog em sua casa. Mas isso é uma opinião minha, cara, e tá tudo certo, beleza? Se você discorda, a gente tá aqui pra gente bater papo, bater papo não, pra gente entrar em um acordo e ter uma discussão saudável, beleza? Não vamos se estressar e não vamos se matar aqui por isso, tá? E aí, quando você abre esse processo da RAP, tipo assim, pô, que nem você pega o RAP aqui, pô, pô, tá o RAP, tá legal pra caramba, tá, vai entregar lá o... Pô, preciso de um remédio, às vezes você tá em casa todo aqui lascado, quebrado, dor de cabeça, você pede um RAP, o cara vai lá na farmácia e compra um remédio pra você e você paga por isso, pô, fantástico. Agora, com esse serviço de cachorro, cara, é ficar muito complexo, eu não consigo entender como que vai ser... Vamos lá, se houver uma seleção muito bem feita das pessoas que vão fazer isso, ok, serem profissionais sérios, não serem amadores, serem pessoas que têm conhecimento no mercado, serem pessoas que sabem trabalhar, que sabem passear com o cachorro, não serem pessoas que precisam ganhar dinheiro e aí entra no RAP, entra no Dog Hero e vai e ganha, né? Isso pra mim é completamente fora do negócio. Se você concorda comigo, cara, escreve aí, dá uma curtida pra eu saber que eu tenho uma cabeça que é igual a sua. Vamos lá, vou seguir aqui de matéria. Aí, na sequência dessa matéria, uma matéria da exame, tá? Vamos lá, o que a RAP ganha com isso? A RAP está de olho em aproveitar um mercado em ascensão. Os produtos e serviços para pets estão entre os mais pedidos por seus usuários. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia, o IBGE, existem mais de 52 milhões de cachorros de estimação no país, o que é o segundo maior mercado para cães. Em 2015, o último ano de pesquisa da IBGE, o mercado nacional de pets foi projetado em cerca de 22 bilhões de reais. O aplicativo já vendia itens para os bichinhos de estimação e agora oferecerá passeios e serviços também conhecidos como dog walker, dog walking, como dog walking. nosso usuário possui um tempo limitado, inclusive para andar com o seu cachorro. A novidade vai de encontro à missão de proporcionar um tempo que antes não existia, afirma Fernando Vilela, diretor de crescimento do marketing da RAP. Cara, sou total contra, já falei tudo sobre isso aqui. Os caras estão pensando em dinheiro e não qualidade de vida e aí estão pensando em coisas práticas para quem quer ter cachorro. para quem tem dog a gente sabe que não tem nada prático. Tipo assim, algumas coisas podem ser práticas, mas existem coisas que são, cara, não tem jeito, é o dia a dia, tem que botar a mão na massa, tem que sair para a rua, tem que levar o cachorro para passear, tem que treinar, tem que fazer acontecer e praticidade não é o que... Estão tentando vender um negócio que é mágico. Não existe mágica no meio do comportamento canino. Aí tem a outra parte. O que a dog hero ganha com isso? Quem cuidará da seleção dos passeadores e prestação de serviço é a dog hero. Ó, menos mal vai existir uma seleção e uma seleção dos passeadores e a prestação de serviço. A dog hero está incumbida de fazer isso. Ok. Então provavelmente você vai ter que ser... Vamos continuar lendo aqui. A startup criada em 2014 com a ideia de achar o melhor anfitrião para pets quando seus donos não tem como cuidar deles, seja em passeios ou hospedagem. A seleção dos passeadores dura de 10 a 15 dias e inclui provas teóricas e práticas. Menos de 10% dos que se aplicam integram o serviço. Menos de 10% dos que se aplicam integram o serviço. De acordo com a dog hero ou passeio para o cachorro com 30 minutos de duração custa 25 reais. Uma porcentagem variável fica com o passeador. Gente, menos mal a dog hero está fazendo uma baita seleção e está entrando pouca gente. Isso é fantástico. Então, essa seleção tem que ser auditorada, tem que ser um negócio muito bem feito, tem que ver se a pessoa tem noção, tem que passar por prova mesmo, prova física para ver se a pessoa tem a capacidade de passear com o cachorro depende do seu porte que nem tem cachorro que exige muito de um passeador tipo você pegar vamos por o Mars meu pastor é um cachorro que exige muito num passeio porque ele anda super rápido você pegar um cachorro pequenininho é um cachorro que você tem que ter uma noção do quanto passear e depende de onde você levar uma questão de horário então beleza se isso aqui está sendo bem feito eu retiro o que eu falei que eu acho pode ser que não dê certo pode ser que dê certo mas pode ser que não também é uma coisa meio contraditória tudo vai depender da seleção que a dog hero vem fazendo se for uma seleção bem criteriosa eu acho que super válido aí agora a gente vai entrar nesse processo aqui cara vamos lá eu hoje não eu vai vamos lá uma pessoa não vou falar eu mas uma pessoa com capacidade com estudo com investimento em teoria e prática no negócio que tem mão pra trabalhar com isso acredito que não vai se filiar a isso por que 25 reais 30 minutos é menos de um real um minuto tipo assim cara é massacrante 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 pro dog walker isso né e aí tem existem muitas outras coisas porque é uma coisa que a pessoa pode fechar uma única vez e aí tem todo um processo de entrada num condomínio tipo um condomínio de casas um condomínio de apartamentos assim como os que os que tem aqui bastante em São Paulo é super rigoroso pra entrar aí tem toda a questão de chave de pode não pode então é um processo bem delicado eu não sei a quantas anda isso mas toda na minha opinião aqui a gente tá aqui numa discussão saudável aqui então se você tiver alguma coisa pra falar sobre isso aqui tá o momento digita aí que a gente conversa sobre isso beleza então essa foi aqui a segunda coisa que faz muito sentido né então como aconteceu lá nos Estados Unidos pode acontecer aqui no Brasil também lá na Califórnia com aquela pessoa que jogou o cachorro pro alto e jogou no chão isso pode acontecer aqui no Brasil também tomara que não aconteça né tomara que a Dog Hero esteja fazendo essa seleção muito bem feita mas aí pegando muito aqui o que vocês estavam falando ou o que vocês me perguntaram que é o seguinte Rafa é ó vamos lá né é antes de aí o o Elielson falou assim antes de levar a Carmela pela primeira vez no Pet Shop fiz várias pesquisas aqui na minha região isso mesmo cara vocês podem fazer uma coisa tem várias formas né o pessoal que fez a pergunta aí ó primeira existe no Facebook principalmente no Facebook grupos grupos de bairro né então geralmente é criado um grupo que tem no bairro né das pessoas que moram no bairro e elas se comunicam aqui no meu bairro tem isso então a galera manda mensagem todo dia todo dia tem mensagem lá nesse grupo do Facebook que é pô vocês indicam qual o melhor Pet Shop qual o Pet Shop vocês usam vocês indicam qual o adestrador o que que vocês fazem pra levar seu cachorro onde vocês levam seu cachorro então tem muita coisa lá então acho que isso é uma forma de vocês buscarem um profissional da região de vocês tá essa é uma primeira forma segunda forma é encontrarem amigos que fazem a mesma coisa que eu fiz né se você tá começando aí tá me ouvindo tá me vendo eu acho que é uma boa forma de você começar então buscar amigos né pra te ajudar porque cara você não vai fazer uma cagada com o cachorro do seu amigo você não vai fazer uma cagada com o seu amigo né pelo menos espero eu que você tenha saindo tá a outra coisa que vocês podem fazer é buscar profissionais na internet muito cuidado tá muito 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 cuidado façam a busca a mesma qual vocês fazem comigo né vocês entram me acham em algum vídeo e depois vocês expulsam a minha vida inteira e cara nada de errado com isso porque eu não tenho nada a esconder então vocês entram aqui aí vocês veem depoimentos dos meus alunos vocês veem vídeos meus o dia inteiro foto instagram e tudo mais e aí vocês concluem se a pessoa é boa ou não beleza essa terceira forma e a quarta forma existe um negócio aqui que chama isso aqui ó acabei de digitar aí pra vocês reclame aqui você vai lá e entra no reclame aqui e vê se tem alguma coisa no reclame aqui né olha que louco te pesquisei até no reclame aqui olha a Jaqueline falou que me pesquisou até no reclame aqui e eu ia falar isso agora cara eu nunca fiz uma pesquisa minha no reclame aqui vamos ver se tem aqui ao vivo bom galera graças a Deus ninguém nunca falou muito mal de mim nem do reclame nem no reclame aqui nem nada é tem uns negócios nada a ver aqui falando mal do Spotify eu digitei dog lion entrou Spotify mas não tem não tem não tem coisa no reclame aqui não e o reclame aqui é uma boa é uma boa coisa aí pra vocês fazerem eu fiquei meio em silêncio aqui porque eu tava fazendo a pesquisa tá gente mas ó depois entrem aí pesquisem dog lion rafaleixo não tem nada aqui não ainda bem nunca ninguém falou mal de mim e se falar mal de mim tiver razão cara tá tudo certo nada de errado com isso só espero que vocês não vão lá falar mal de mim sem motivos né bom gente então essas são as opções aí o que vocês tem a falar sobre isso chegamos aqui em 40 minutos muito legal aqui rendeu mais uma mais uma notícia mais uma notícia do cão a 11ª notícia do cão muito feliz por isso tá é sempre bom compartilhar com vocês essas notícias e passar conhecimento e passar conhecimento pra vocês né pra que vocês veem aí os pensamentos de vocês pra que vocês melhorem a qualidade de vida dos cães de vocês pra que vocês tenham uma melhor qualidade de vida de vocês também e pra que vocês fiquem informados né informação é uma coisa que não ocupa espaço a informação é uma coisa que a gente precisa e merece ter se fez algum sentido isso tudo que eu falei pra você dá aquela curtida comenta aqui tá e tamo junto Daniel Rafa sou seu fã daqui da zona leste de São Paulo como faço para o meu cachorro se comportar mais e parar de rasgar as coisas cara tem um monte de conteúdo meu falando sobre isso né tanto no Facebook no Youtube então tem muita coisa aqui esse aqui não é o local pra isso a gente tá aqui no meio de um bate-papo da notícia do cão talvez se você for novo aqui talvez você não saiba sobre isso que acontece já vem acontecendo há 11 semanas beleza gente então eu acho que é isso eu vou ficando por aqui e a gente se vê então deixa eu ver se vocês colocaram alguma coisa aqui que tá mais rápido do que pra mim eu entro aqui e tal e vejo aqui só um momento ó lá vamos lá deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que tá aparecendo mais rápido do que pra mim às vezes aparece demora um pouquinho pra entrar pra mim aqui bom acho que não a Flávia obrigado a informação é ótimo é ótimo principalmente vindo de uma fonte confiável boa Flávia tamo junto galera então é isso muito obrigado por mais um notícia do cão concluído aqui a décima primeira edição do notícia do cão uma coisa que eu achei que não ia render e sempre rende né sempre é muito legal falar com vocês sempre é muito legal esse bate-papo tá todos os dias avisando vocês aqui todos os dias nós temos pequenas pílulas de conteúdo pra vocês pra falar sobre comportamento e adestramento Facebook, Instagram e Youtube todas as terças-feiras às 10 horas da manhã podcast passeio guiado todas as quartas-feiras tem o papo de impacto onde eu converso com um aluno e a gente bate um super papo ao meio-dia né e todas as quintas-feiras acontece aqui no Youtube o notícia do cão às 15 horas beleza eu fico por aqui e a gente se vê na próxima quinta-feira beleza pra quem está pra quem não está participando da semana do comportamento canino hoje à noite vou mandar aqui ó pra vocês vai rolar uma live especial tá pros pessoas que estão participando aqui está o link segue aí e a gente se vê na próxima notícia do cão e pra quem estiver comigo hoje à noite às 19 horas em ponto valeu tamo junto fui até a próxima notícia do cão até a próxima notícia do cão tchau